Aplausos 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 E a boca no espelha pra cima, Me guarda por no estar a ir, É só venha que o domingo vai. A ver se que é só um facto de um pará, Que eu te amo e que amas. E que eu me diga o meu mundo, Que eu me diga o meu mundo, Que eu me diga o meu Timm. E eu me diga o meu Timm. E eu te amo e te amo e te amo, Que eu te amo e te amo e te amo. Com o meu Timm é um lugar muito velho, Bom dia! E um abraço para Bacchaner House. Bem-vindo pelo país.